Música Música Sentou Ele anda assim ou não? Pega um pouquinho Pega só um pouquinho Olha aí Você está maluco Música 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 Ô quando você chegou eu falei velho, é fixa Aí o cara vai e mete o dedo no putão e baixa mais ainda Fala da mãe velho Falei, bora gravar teu carro Aquele cara lá gosta de ficar só na sombra né velho Não, aquele lá só fica na sombra lá Ele falou que você é a mulher dele, é verdade? É assim, de vez em quando Música Cara, que gol é esse? Ele nunca foi azul né pai? Não, ele era azul Saturno Aí eu de uma mudada né? Azul BB Nós fez essa tinta, não sabemos nem o nome da cor dela Todo mundo me pergunta, não sabe Porque só eu que tenho essa tinta Mas é pintura mesmo? Pintura, pintura Pintura né? Foi 5 camadas de tinta Que ano que é esse gol aí? É 94, cara 94? 94 Vamos dar um rolezinho só para vocês conhecerem aqui Olha a altura desse gol Esse cara é um doente Vai ser isso aí, você ainda para no Brasil, onde que vai? Sério mano? Tem um vídeo dele e 20 milhões de acessos Tá porra Cara, depois disso aí subiu as minhas plataformas digital Então o carro está mais famoso que o seu Então Olha aí que da hora mano Caralho mano Você roda desse jeito? Confortável? Caralho Ponta de eixo e cortada aí Tem até tudo feito Galera, olha a altura desse carro A bike no rolê faz parte né? Não, a bike que eu tenho desde... Olha a história A bike que eu tenho desde 11 anos E esse carro é do meu pai desde quando eu tenho 11 anos Caralho Aí ele tipo assim Fiz 18 anos Fiz a proposta Porque eu era apaixonado igual ao quadrado E hoje o carro está parando tudo hein? E eu levo a bike antes que eu estou indo comigo Que da hora mano Se eu não... Se eu não levo a bike a galera pergunta Cadê a bike? Tem muito vídeo estourado na internet aqui Olha aqui família Olha a bike do cara Abre aí mano Olha isso aqui velho Mano que gol da hora viu velho Muito baixo velho Então desde os 8 anos que você tem esse carro? Desde os 11 anos 11 anos Aí você vem montando ele desde quando? Eu peguei ele original Fiz 18 anos comecei a montar Já faz 4 anos e meio E o que que seu pai achou disso? Rapaz Direto é que ia pegar de foto Mesmo baixo assim? Mesmo baixo Hoje eu acho que ele acha mais bonito né? Hoje está diferente Você está louco Você mexeu todo praticamente 90% Até a pintura que eu trabalhei Foi 5 mons de tinta Peguei um... Um pigmentos lá de Brasília Caralho que doido Peguei ideia dos caras da Fabcar Ah da Fabcar da hora É Aí 5 mons de verniz 5 mons de... Aí tipo assim Se estragar um negocinho ali Eu tenho que fazer a lateral inteira Toda É porque a tinta é única né? A tinta é única e pode dar diferença né? Caralho E eu vi que não é só um azul Ela é pigmentada É, ela é pigmentada Ó, quem olhar de perto ó Não sei se dá pra vocês verem família É pigmentada a tinta ó É coisa de Fabcar mesmo a ideia Não, eu peguei a ideia Eu sou fã dos caras Meu sonho é colar lá em Brasília Cola lá qualquer dia Nós colamos lá junto pai Você colou a lateral Não deu pra mim te ver Sério? Ribeirão Preto Foi Aí as caixas mano De ar Eu vi que você também Alargou né? Os paralamas Fez todas as caixas de ar Paralamas também Eu tinha muito problema De ficar rachando Aí você teve que refazer né? Refazer Caralho Caralho velho Olha aí Que roda é essa aí mesmo? Nome dela? Essa daí é Strong né? 17 17 Eu pensei que você ia meter uns 18 Vou colocar 18 Você fez caixa pra isso É pra 18 O trampo é completo O trampo é completo A sualha, o motor erguido O tanque erguido É tudo feio Só uma boa 18 Fica a mesma coisa E o interiorzão? Interior tudo bem Os bancos é original É original dele? Original do Gol Até os trampões original Só mudei mesmo A cor e a travessaria Olha aí Tá meio sujo Porque todo final de semana Tem uma emenda Ah, tu tá nos rolês tudo né pai? Por isso que o carro tá conhecido Olha aí Olha a chinelinha de lei Olha lá A chinelinha de lei Thermogênico Thermogênico lá ó Teve uma vez que eu achei Um monte de pacote de camisinha Dentro do carro Pelo que o cara quer que era Ele falou Pai, fica quieto Então tá bom pai Beleza Olha aí Andar atrás ninguém né pai? De vez em quando Não, ele anda em três Quando ele vai viajar Deixa os cantinhos Porque ele afastou Mas dá pra andar de boa E essa linha aqui? Pai, a galera pergunta aí Eu já deixei de enfeite aí Se tiver alguma pipa nova Vai e corta Olha aqui pai É de nylon né? Ou não? Essa é de nylon né? Essa aí é a brava Rapaz Essa aí ninguém corta não viu pai Olha isso aí Olha o som velho E toca bem som aí mano Então, só falta colocar o zeta agora O palante O de grave? Que você quer trocar o de grave então? Pode trocar o grave da zeta Que alto-falante é esse aqui? Sei onde Ah, o Tormento Será que ele é Tormento mesmo? Toca bem? Toca mais ou menos Não, é igual o Sonho da Galete Caralho velho Olha aqui Nenhum obstáculo Isso aí é quando eu vou nos eventos Dá presente pra gente E a gente vai levando Que da hora velho Nenhum obstáculo será grande Tu tem canal no YouTube lá? Rede social? Como é que tá escrito lá? Tá lá Marcos Miguel original lá Quanto seguidor já tá? Perdi um de meio milhão tiktok Tô tentando ativar E agora eu tô com um de quase 200 mil Tá bom Tá voltando né? Desanima mais Não, pode desanimar Porque tipo assim O gol virou uma lenda Todo mundo conhece O gol para na pista, evento Todo mundo tira foto Até que aí não gosta e quer tirar foto do carro Cara que massa Que massa Aí galera Tô com o famoso Quero foto Aqui Esse cara aqui que é o foda Esse cara é meu sonho Colar ele daqui Essevos lá Porque valeu que Pois dá um rolê velho Pode abrir essa porta Aqui? Pra ver aqui os detalhes Você abre o capô Pra ver lá? O que que você fez? É 21 Não, é assim mesmo. Abre o capô aí para ele me ver aqui. Você vai achar que a cajona é original. É? Deixa eu ver. O ator é original, ponto 6, o trem cabelo. Ele está nervoso, filho. Onde é esse ator aí para mim? Muito baixo. Zero zero. Aê! O amigo só chega na hora que está mais fácil. Não, não. Caralho, mano. Mas cadê as caixas de roda feitas? Parece que é original, né? Parece que é original. O jeito que eles fizeram. O motor original, está surto por causa das rodais, né? Todo final de semana tem uma cidade para ir. Então aquela caixa de roda foi toda refeita, mano? Toda refeita. Até essa parte de solda aqui? É outra ou é original? Essa parte de solda aqui, olha. Esse cara parece que foi um mágico, né? Eu estou achando que eles cortou, levantou a caixa. Eles levantou diferente. Eles não cortou aqui, não. É só lá embaixo e refez. Olha lá a marquinha lá, ó. É isso mesmo. Dá para o motor estar quente. Você vê a quanto por hora? 200? Na cidade dá umas 4 horas de viagem. Ah, então por isso está quente, né, velho? É bastante. Mano, é isso que eu acho massa. Não é só o carro baixo, tá ligado? É a história que ele tem, velho. O que ele proporciona para a gente, o projeto, a felicidade. E a gente rodar, velho. O Brasil no nosso projeto. Eu vou ter 15 horas de viagem em seguida sem parar. 15 horas? Para o Balneário Baguete. Todo ano eu estou lá. Você foi para o Baguete, velho? Foi, todo ano. Todo ano eu estou lá. E os polícias? Os polícias, por exemplo, ficam meio com medo. Mas vai e tira foto. Eu tenho vidro dos caras, BRF tirando foto. Ô, mano, aí é massa quando o cara apoia nossos projetos, nossos sonhos, né, mano? Eu tenho só multa de velocidade, tá aí? De polícia não tem nada. Mas de baixo, nada. É tudo legalizado? Legalizado, certinho. É? Em São Paulo? De onde que eu sou? Não, é legalizado em São Paulo o seu carro? Como é que é para legalizar os carros aqui? É muito difícil? Bureocrático? É passado. Tem que sair da minha cidade, tem que vir em verão. Nossa, tem que fazer uma papelada. Para poder sair um documento, né, mano? Nossa. Poderia ser tão mais fácil, né? Nossa, tem que ser mais de boa, né? Galera, então está aí. Golzão, quadradinho, baixo. Baixo, famoso. Mais que o Flaminão, mais que o Flaminão. Ah, que isso, mano. Tamo junto. Olha aí. É muito baixo, velho. A suspensão A dele é de lentinha? É, é a lenta. Olha, para você ver, eu nunca tive problema. Já faz quatro anos e meio que eu dei a suspensão A. E nunca deu problema. Dá uma manutençãozinha. Fiz uma limpeza uma vez na minha vida. Nas válvulas. Uma vez só. Caramba, que da hora. Montou aonde o carro? Montei lá na minha cidade mesmo. Qual a cidade que tu mora? Moro lá em Pua, São Paulo. Fica do lado do Barretes, cidade de Calparretão. Do lado do Barretes. Do lado. Do lado do meu mano, som de play. É, é verdade. É, moleque. Olha aí, galera. Então é esse. Esse é o vídeo do Golzão. A gente é assim. Conta a história. Vai falando do carro. Vê o que tem dentro do carro. Ainda bem que eu não achei camisinha. Achei apenas uma sandália. E minha namorada. E a namorada. Está tudo certo a namorada dele. Mostra aí a namorada dele. É, esse é a namorada dele. Esse humilde aqui de vergonha. Humilde o Barretes, mano. Só dele. Barretes. Pai, obrigado, viu? É nóis, mano. Tamo junto. Deus abençoe. E é isso aí, velho. Te vendo esse cara aqui. Eu vim pra achar ele. Eu tinha mais um amigo meu. Você veio no meu rumo. Eu foi bem. Eu tava vindo. Eu já comecei a gravar. Cadê o meu nome ali. Deus sai. Deixa o like. Se inscreve no canal. Desculpa o barulho. O evento é isso aí mesmo. Mas tamo junto. E é nóis. É nóis. É nóis.